A ordem de serviço foi assinada com a obra já em andamento. Os operários trabalhavam na preparação das bases nas extremidades do viaduto. Posteriormente vamos fazer a concretagem das vigas e as vigas serão içadas somente quando estiver já pronto. A obra terá três etapas com previsão para ser concluída em dez meses. O viaduto é parte do projeto de implantação do BRT e tem a finalidade de criar uma via alternativa paralela à Avenida Epitácio Pessoa, ligando o centro da capital ao bairro do Miramar. Nós estamos criando uma avenida através de um viaduto da Geraldo Maris, da rua Geraldo Maris, que vem lá desde a Juarez Tava, da Torre, e chega até praticamente o final da Epitácio Pessoa, na rua do Capim, que vai poder permitir o acesso tanto a Epitácio quanto a Beira Rio. Então é uma obra importante e sem dúvida alguma vai desafogar o trânsito na Avenida Epitácio Pessoa.